Oi, eu sou a Keyla e juntamente com o Leonardo, o aplicativo de diagramação que nós escolhemos foi o Microsoft Vision. Hoje nós estaríamos falando um pouquinho sobre ferramentas de diagramação, estaríamos falando especificamente sobre o Microsoft Vision, sem dúvida é uma das ferramentas mais populares utilizadas para essa finalidade, porém existem outras ferramentas, outras alternativas, inclusive algumas mais acessíveis no mercado, ferramentas gratuitas, outras online, algumas que inclusive nem exigem instalação de nenhum software para sua utilização. Isso vai depender de fato da necessidade de cada usuário que vai estar escolhendo de acordo com a sua necessidade a melhor ferramenta para a criação dos seus diagramas e também dos seus fluxogramas, que é uma das coisas que o vídeo oferece muito bem, é um suporte muito legal que ele dá para o usuário que quer confeccionar esse tipo de trabalho. Essa ferramenta foi criada em 1992 e somente em 2000 ela foi adquirida pela Microsoft, ela foi criada pela Shipware Corporation e logo mais se tornaria a Vision Corporation e aí a Microsoft adquiriu o Vision em 2000. Esse aplicativo é utilizado para fazer diagramas, mas somente para o ambiente Windows, então se algum outro sistema operacional quiser utilizar o Vision, ele terá que ter um aplicativo que simule o Windows, senão não tem como. Desenhe de forma fácil e intuitiva fluxogramas, diagramas, organogramas, plantas baixas, design de engenharia e muitos outros tipos de projetos através do Vision. Este programa é destinado a criação de diagramas de diversos tipos, como recurso de produtividade ele tem muitas semelhanças com outros programas da Microsoft, porém com a especificidade de desenhar os diagramas ele é específico para isso, mas com um visual totalmente parecido com Word, com Excel e com o PowerPoint, por exemplo, que é uma das coisas que eu identifiquei e que com certeza é algo que facilita muito o trabalho, as pessoas que já têm um pouquinho de conhecimento, que já estão adaptadas a utilizar o Excel ou Word, com certeza vão ter muita facilidade de utilizar o Vision por causa desse visual bem parecido com os outros programas da Microsoft. O Vision serve para fazer diversos diagramas de diversas formas, sendo ele fluxogramas, organogramas, modelagem de dados, utilizando a UML ou anotação gráfica qualquer, e também é utilizado para diagramas de rede, plantas baixas, cartazes. Com o Vision é possível simplificar e transmitir informações complexas com diagramas vinculados a dados que você pode criar em poucos cliques. O Microsoft Vision simplifica a diagramação e se quiser capturar rapidamente um fluxograma elaborado em um quadro de comunicação, mapear uma rede, criar um organograma, documentar um processo empresarial ou desenhar uma planta baixa, o Vision ajuda você a trabalhar visualmente e com certeza vai oferecer recursos suficientes para estar fazendo um projeto bem bacana. Quando abre o Vision, ele sempre vai aparecer na vertical, mas aí tem como você ir lá configurar em paisagem, o que permite você salvar depois seu documento tanto em PDF como em imagem. Ele oferece um conjunto selecionado de diagramas iniciais pré-elaborados e dicas e truques contextuais, o que possibilita a criação de seus projetos facilmente e com certeza com trabalho um tempo muito menor do que seria se você estivesse utilizando outras ferramentas ou de fato tivesse que desenhar todos os diagramas do zero, por exemplo, ou sem tantos recursos para estar criando os seus diagramas. Aproveite modelos atualizados em milhares de formas que atendem aos padrões de diversos setores, cenários, atendendo necessidades diferentes de seus usuários, o que o torna muito atrativo com suas formas inteligentes para aumentar a produtividade, além de oferecer diversos temas e efeitos para personalizar e concluir seus diagramas com uma aparência totalmente profissional e também com muita rapidez, que é uma das coisas assim que é muito positiva, são pontos muito positivos do vício, esses recursos que ele dá e a praticidade de utilização que ele oferece para o usuário também. Quando você escolhe, por exemplo, o fluxograma para fazer, aí lá vai aparecer todas as formas que ele tem, processo, decisão, documento, todos. Aí você escolhe o processo, por exemplo, você clica no processo, arrasta para a área de trabalho e solta, pronto, já criou o processo. O vício também pode ser considerado como um intermediário entre um programa de CAD e um programa de desenho, como o PUNCH, por exemplo. As funcionalidades do vício são bem inferiores, mas ele não oferece tanta precisão quanto o AutoCAD, por exemplo, e nem tantos recursos artísticos como o PUNCH, mas eu digo quanto à flexibilidade, à simplicidade, de uso, as qualidades das ferramentas o tornam uma ferramenta excelente para aplicações rápidas, rascunhos e diagramas de uso pessoal ou mesmo profissional. O vício possibilita que diagramas tenham vinculação de dados quando necessário, é possível conectar dados para visualizar uma estrutura organizacional, ou processos corporativos complexos, capturando o desempenho em uma única visualização, de forma que podem ser vinculados a várias fontes de dados, como, por exemplo, uma simples planilha no Excel. Além disso, o vício possibilita a criação de gráficos de dados, como ícones, cores e texto também, para simplificar a compreensão e também a visualização de informações um pouco mais complexas, por exemplo. Se caracterizando como uma das ferramentas mais completas para diagramação, o vício é muito atrativo, principalmente também por causa deste quesito, de ser muito completo e também de ser uma ferramenta muito eficiente para a criação de diagramas. E uma das coisas muito interessantes dentro do vício é o fato de que, à medida que os dados são atualizados, os diagramas são atualizados no navegador também, possibilitando trabalhar em conjunto, simultaneamente, no mesmo diagrama, e ver facilmente comentários de outras pessoas, enquanto se produz, é uma das coisas que deixa também ele muito atrativo. É possível duas pessoas ou mais estarem trabalhando em um mesmo projeto. O vício possui alguns comandos que são comuns também no Word, Excel, PowerPoint, mas que no vício possuem significado diferente. Por exemplo, Ctrl A, eles no vício, vou falar o que ele faz no vício, onde o Ctrl A abre o arquivo gravado, Ctrl T seleciona tudo, Ctrl B torna o texto em negrito, Ctrl D duplica os objetos, o Ctrl S salva o arquivo, o Ctrl U sublinha o texto. Então, esses comandos são diferentes no Word, por exemplo, né? Essas são algumas características do vício, e hoje nós vamos representar através dele, graficamente, o modelo de entidade de relacionamento. A anotação original de diagramação de entidade de relacionamento foi proposta originalmente por Peter Chen, mas na verdade não existe apenas essa, mas nós estaremos utilizando essa por causa, que é a anotação que nós estamos utilizando em sala de aula, e também os nossos diagramas que a gente realizou até hoje foram todas utilizando essa anotação, então com certeza vai ser um pouco mais fácil para a gente estar produzindo, utilizando este padrão. Mas existem muitas outras anotações gráficas que são utilizadas para modelagem de dados, que com certeza o vídeo também oferece recursos para estar utilizando, e também para estar realizando seus diagramas através dessas anotações. Seguindo a proposta da atividade, nós vamos então utilizar o vídeo para estar fazendo os nossos diagramas, entidade de relacionamento. Aqui nós estaremos usando o exemplo da atividade, no qual a gente vai estar criando os relacionamentos entre cliente e produto. Para isso, nós criamos três entidades, uma entidade de cliente, uma entidade de compra, e também uma entidade de produto, para que fique de melhor compreensão, a forma que esses relacionamentos vão acontecer aqui no nosso diagrama. Entre cliente e compra, nós criamos um relacionamento, que exemplifica o relacionamento entre o cliente e a compra, onde cliente faz compra. Entre compra e produto, nós criamos também um relacionamento, onde a compra inclui produto. Isso aqui possibilitaria a inserção dos itens, no caso. Nós vamos também agora inserir alguns atributos para cada entidade, para os relacionamentos, para que a gente também compreenda todo o processo. Nós acabamos de inserir aqui agora os atributos, e vamos agora fazer algumas cardinalidades, para a gente mostrar como esses relacionamentos acontecem, aqui dentro do nosso diagrama. Entre compra e cliente, nós sabemos que para toda compra, vai haver apenas um cliente. Então, isso explica a cardinalidade de um para um. Aqui, entre cliente e compra, um cliente pode ter zero ou muitas compras. Então, eu inseri aqui uma cardinalidade de zero ou muitos. Entre compra e produto, são muitos os produtos que podem ser inseridos em uma compra. Então, eu vou inserir aqui uma cardinalidade de um ou muitos, o que exemplifica que cada compra pode ter um ou muitos produtos. E também, um produto pode estar contido em diversas compras. Então, eu vou inserir aqui uma cardinalidade de zero ou muitos, que vai exemplificar essa relação entre que um produto pode estar em nenhuma ou muitas compras. E aí, um produto pode estar em uma compra.